Três anos depois. E tal luzinho. Três anos depois. O que é? Meia hora. Como é que é essa? O que é isso? O que é isso, velho? Então, não. Pelé abriguei, mete o Luciãozinho. O que foi essa? Meia hora. O que é essa? O que é isso? Rapaz, eu tô repetindo não, velho. Eu tô entretardado, velho. Pelé abriguei, mete o Luciãozinho. Oh, meu Deus. O que é essa? Eu tô muito mongol, velho. Meu Deus. Rapaz, eu tô repetindo. Esse moleque é muito mongol, velho. Meu Deus. É prazer. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Eu já sei qual é o link Eu já vi isso É God, é God Bora Ah, velho, a gente tá de putaria, velho Bora, não morre Eu já vi isso Tá quase, mas pode ir, pode ir Como você pode ir? Eu também Falta 25 Minutos? Tá, beleza 21, 5 e 36 Para continuar o seu telefone Eu tô clicando nessa porra, velho Mano, que Google do... Chuta Você mandando pote Bora, Johnny Uma partidinha pra ele observar Bora, Johnny Uma partidinha pra ele observar Acho que o outro chutou Tá ligado com você Você põe a banca Você põe a sua obrigação Tome E vai na sua obrigação Cabeça desse computador Tá? É um palhaço Lé, véi Lé, véi Vou tentar a última vez Se não der Ok Negócio aqui do Stinguard Stinguard? Uhum Que que é isso? Sei lá Ué Peguei me enviando mensagem aqui Nessa Se eu souber A minha logo Eu escutaria Acabou Vamos lá, Johnny Tu quer que eu crie o CIVI Ou o que? Tá Deixa eu ver aqui Dá uma pisadinha Pronto Criei Musicas tristes Tá, pronto Tira aí Eu escolhi É porque tá inicializando o mundo Meu Deus Eu tô com o Sniper Eu tô indo Temor 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 Eu te bato Meu Deus Tá carregando os recursos Vai, velho Ai, véi Íhm Graças a mim Pronto, criei, só vem, como que, me seguindo, ele vai te convidar Pronto, convidei, é isso aí, quebra, sério? É por que será? Ah, como é que abre essa porta aqui? E aí, tá dando? Acho que ele trope, acho que ele trope, hein? Não tá indo mesmo, não? Criei então, criei, é, aí tu coloca FEMA, F-E-R-M-A É, quem fez pra você? Hein, 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 hein? Quando criar, me fala Beleza, eu não sei o que tá acontecendo com o Whither ali, acho, mas ele chutou Tu viu lá o tapa, parece um tiro, véi, pá, você é louco Eu acho, não sei, não sei, estou insinuando, vai que, né, não sabe, o Whither sumiu Vou convidar até o Pérez aqui Cadê o Whither, véi? Cadê o Whither, véi? É sério, ninguém tá discutando, eu tô falando sozinho? Ué, como assim, véi? Oxe, como assim não tá funcionando? Ah, eu não acredito não Alô, tá muito difícil, hein? Alô Dê um joinha nesse vídeo, dê no News Extremes e vamo lá, cabecidos malditos Alô, alô 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 Oi N 새quim, véi Começou? Tomequi tô, hein? Bebei tudo de muito Nada? Nada E aí, Julio, convida aí Voltei Aí Não sei o que tá acontecendo Tá Oi Já carregou o jogo? Júnior, convidou Tipo, tá na mesma posta, o servidor não tá respondendo Nenhuma posta, jogou Júnior Peraí Peraí, tívio Peraí, tívio Vou olhar pra ter uma ideia, Júnior Então, tá doente Pronto, segue agora, segue, segue, acalma Se você está lá doente Me segue Entretem Coloca Coloca veneno ninho, maldito Caramba, onde é que eu estou? Socorro Está no teu PC Mano Que lag Aí sim Direitos autorais Caralho, Jhonny, cadê tu? Sim Não, não, não Sim, mas eu nunca joguei esse mapa Ah, é isso Não Aí não foi, né? Aí sim, voltou Tá bom, Kiko Mano, esse lag Uau, o que é isso? É isso, velho Ah, tá Que careta Pera, é porque eu vou chegar no... Eu vou chegar no... Não, pra aí eu vou morrer Tá jogando, né? Tá jogando, né? Tá jogando, né? Aí Tá falando de assim morrer, vai reiniciar, então... Não tô afim, mentira Aí sim Tá ouvindo? Tá de boa agora? Travar na hora H, quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale pra uma única compra em até 48 horas Ainda mais segurança pra você App Itaú, é seguindo você que a gente se atualiza Quem sabe? Tchau Itaú Ele tem alguma arma aqui? Tem Coita Eu vou chegar no spawn, relaxa E aí? E aí? Olha só Alô 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 Fiz um Alô 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 Homem, eu morri, que novidade né, é assim, é assim né, você trata, é assim né, vai ver se eu comente, vai ver se eu comente, olha ali velho, o Chaves aqui ó, a menina do Paramore ali ó, ver quem é esse outro aqui, Gorilaz ali ó, aquele outro maluco ali tá parecendo o Chris Walton, e aí Chaves, tá terminando? Eita, mano, tá rindo que nem um doente, cadê tu, Johnny? Cadê tu? Oh, olha, aí eu não tô na toque, ah deixa agora, bora, vamos deixar a munição aqui, caraca que lag, meu tal lag é do, Mano, que barulho é isso, velho? Muito bom, Saúl Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet, com o app Itaú você gera um cartão virtual que vale pra uma única compra em até 48 horas, ainda mais segurança pra você, app Itaú E pior que é mesmo, tá não? Ah não Ah não Que que é isso, velho? Ela sempre me chama, vem mamãe, vem mamãe, minha vontade era entrar na cama e começar a pular com ela, e eu sei que eu não poderia fazer isso, foi aí que experimentei com a Intude, a roupa é de batido É, mas é só o teu computador que tá dentro daí A primeira vez que eu percebi que eu tinha problema de incontinência foi com a minha filha mais velha, e agora com a Juju, aí eu sinto mais ainda o peso de ter incontinência Que barulho é isso, velho? Ela sempre me chama, vem mamãe, vem mamãe, minha vontade era entrar na cama e começar a pular com ela, e eu sei que não poderia fazer isso Foi aí que eu fui a minha filha mais velho, a roupa é de batido pra escrapar Vê, esquece a propaganda velho Eu posso ficar mais próxima Criatel zarado Eu tô chorando Se não tivesse acabado, isso aí ia até agora, entendeu? Cala a boca Se não tivesse acontecido, ou melhor, se tivesse acabado, seria acabado, mas não tá funcionando, entendeu? Se tivesse acabado, ia acabado. Tá, morando de qualidade de vídeo. Sem propaganda. Sem propaganda. Alô, 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 alô. Alô. Alô, treze minutos, alô. Alô, alô. Tá toda hora. Tá, chutei. Morreu. Não sei o que a gente vai jogar. Bilhado, bilhado, bilhado. Bilhado, bilhado. E testa a galera? Galera, galera. Falou. Welcome to us. Click the circles. É que tu não sente, velho. Mano, tem só uma pessoa assistindo a gente. Seja você que você está assistindo, você é um delícia, delícia, maravilhoso. Entendeu? Lindão. Acabou. Delícia. Demorou então, velho. E aí, eu tô vendo aqui o Jun-Jogun. Dá. O que? Porra, é essa, velho. Jogar o que? Jogar o quê? O gol não dá pra ver, não. Sério, tá preto. Eita, que jogo que você tem, pensando. Você que tem, cara. O problema é que tem que fazer as nossas obrigações. Tá bom, mãe. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. eita você tem alguma coisa com algum jogo no PC aí? tem? não já tá acabando já tá acabando eu diria que vocês vão jogar mais vamos o Johnny bora um duelo de guitarra por enquanto se eu terminar de arrumar o corda da minha mãe aqui eu quero ver quem é vai lá ele é eu tô vendo isso aí é ué bora dá like, curta o vídeo ai no canal eu não perdi nenhum vídeo o vídeo é o fim pronto ai, ai, beleza do céu, parei no canal não, dei no chat lá do bagulho ai, ó, o 1759 167, 952 1 aí, ó, eu pego esse daí, é esse daí mesmo 167, 952 eu tô falando bora olha, VB o Ren, que coincidência outra sai outra sai, ou não VB o Ren em homenagem ao Ricardo, o Johnny falou é isso aí é isso aí sentimental eu tô assistindo ao vivo ao vivo cala a boca, então se eu doer ao vivo tô esperando carregar é minha casa, hein se liga, se liga tô assistindo ao vivo caraca ah, velho o que aconteceu? o primeiro é o que pra você acho que no que? a culpa é tua vai da a pumba ué 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 o que aconteceu, velho vai, vai lá entra no negócio neutro zj criei um pera um tq e e b5 alô um dois três alô meu Deus ah, velho o que tá acontecendo o que é isso? o que é isso? tu viu a mãe dele? o que é isso? ah, mãe, tu tá limpando apenas a minha cama, mãe o que é isso? o que isso? oh uh 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 E aí E aí E aí E aí Meu Deus! Meu Deus! Isso é extremo no terceiro Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Vai dar não? Não Eu não sei! Eu acho que vai ser o melhor! Eu acho que vai ser um passo também! Isso é o melhor! Seu melhor! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não dá não, é de onde? As notas estão... Não dá não, é de onde? O que está muito errado? Estou clicando só que as notas não vai American! Eu vou ficar na parte! Eu vou ficar na parte! Isso é bom! Não! Você vai ficar na parte! Isso! vai perder um é ultra rocôs que vem pra galera queria falar pra você não é essa nada A gente desculpa O que é que está acontecendo A gente está em casa Mas eu só estou aqui Que eu não me importo Eu não sei Que eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu estou aqui então eu não tenho nada tá bom tá vendo o Johnny jogando você é muito ruim aqui tem baixo peludo, lá tá fora tá ótimo eita cadê o Ítalo? Ítalo vocês estão pelo Facebook? que é o... velho, tu tá surdo, é? que é uma droga que eu entendo mano, que que eu entendo peraí quebrado onde eu moro eu tinha um ponto de ônibus e um ponto de goiála, né? que ofereceu pra mim, Johnny que é um ponto de goiála, né? que é um ponto de goiála, né? que é um ponto de goiála, né? fone, velho, pesquisei como arrumar isso o Johnny tá falando sozinho, galera ele tá sem micro não, ele tá com micro só que não tá reconhecendo aqui ele é doente que é um ponto de goiála, né? não, ele tá com micro acho que tu tá reconhecendo aqui ele é doente ah, não só vai só vai mano, quem é que tá me dando mensagem acho que é um doente, velho ah, tinha que ser o Johnny o Ito ah, vem na moral eu vou te bater, então tá, peraí, vou dar o que a gente fica aí ok ah, tinha que ser ok aham oi ah, não relaxa eu tô vendo o que o doente do Ito tá fazendo puto tá ficando puto o cara tá perguntando quando vai jogar LOL junto, velho e aí? o comando aham então, comando, ele falou é quando der, tamo aí é isso aí ele disse que tá sempre online, né? só chama ele o resto é histórico cala a boca aí, vai tem duas, vai falando tu não te der mais nada, vai vai calar a boca não e tu quer apoiar é o comédio vem cá então eu te quero na porrada não se tem alguém rapidão rapidão que é um tralô Johnny Johnny liga o PCM pelo telefone bora aí bora aí, três na partida seu doente vocês estão jogando pelo site oficial? o Ricardo tá saindo ali, mano o Ricardo vai lá, vai lá vai lá no chat no chat espera que aqui não tá ouvindo não, né? é isso aí ou é com X é com X, né? eu tô esperando o ídolo entrar, velho ué com X é com X, né? estão devendo, devendo, não vem virou, hein? eu tô esperando o ídolo entrar, velho ói, eu tô esperando o ídolo entrar, velho ací, eu tô esperando o ídolo entrar, velho ací, eu tô esperando o ídolo entrar, velho no ídolo entrar, velho ação gameplay Tá, e então, bora. Ó, tem um terçaígio ali. E aí, cadê o Ito? O Ito não tá falando bosta nenhuma. A junha foi o Dante do Ito. Bora terçaígio, Johnny. Meu Deus do céu, Johnny. Angra, Angra. Deixa eu mostrar o que é Angra aqui. Ah, essas músicas todas vai ser. E aí, calma a boca aí. Calma a boca. Vamos em uma dessas, velho. Como assim, coisão? Ah, não, Ito. Ela tá me tirando, né? Eu vou sair da sala, velho. Na moralzinha. A merda da música que ele quer que a gente toque. Anastasia, 2 Leste, velho. Não, não. Vamos cagar. Porque o Ito tá digitando enquanto ele pode falar isso do lente. Preguiça, pô. Toma, teu burro, rapaz. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que joga, né? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Qual foi, gente? Qual foi? 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 Chuta não, Eduardo. Depois tu não achou uma bosta. Chuta não. Uma bosta, Ziqui. Fala mais. Nunca dessa música na minha vida. Fala mais? Tchau. Espera mais. Por que? Tchau. Até perto, pô? Viu, Johnny? Viu, Johnny? Olha, Johnny, pra tudo mais pegar de massa e idade, só. Viu, Johnny? Vai? Viu, Johnny? Caralho? A gente tá vendo esse barulho aí, velho. Barulho. Essa força tá acabando, velho. Tá quase. Qual foi que a gente vai desastrear aí? Ó o solo, ó o solo, ó o solo. Ô meu pai. É mesmo. É já comendo? Já. Já comendo, sabe? Tá bem. Sentou ontem? Aham. Tchau. Tá arrampando tudo aí, Johnny? Pode escolher umas porcaria dessas. Acabou, Eliab. Chora mais. Não, agora eu vou escolher isso. Amor de Deus. Ah, aposta que ele escolheu esse... Nossa. Chora mais, chora mais. Tá, e aí? Lá achou no Morning Home Hill? Ah, não vou limpar. Mas a barriga já limpei até o quarto já. Ah, meu Deus. Tá, mas tá bom. Tá bom. Vou limpar lá o negócio pra você. Não, não vou limpar lá o negócio, hein? Meu. Nego. É que nem papar do outro, hein? E aí? E aí? O que aconteceu, velho? O que aconteceu com isso? Meu Deus. Tá, e aí agora? Tem niggas. Beleza. Vou ficar aqui, vendo aqui. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto